E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal O Pai Divertido. Hoje vou trazer para vocês um brinquedo muito legal. Um brinquedo que os meninos ganharam no Natal e que a gente vai montar para deixar a nossa coleção mais legal. É sobre a coleção do filme Os Carros. Então o brinquedo é esse aqui, aqui a gente tem o ruivo e é um quebra-cabeça em 3D. A gente já montou um outro que a gente ganhou que foi o Fillmore. Ele está aqui. E olha como é que fica muito legal esse carrinho. Eu vou mostrar de novo ali quando eu passar toda a coleção, mas ficou muito legal. E aí a gente tem mais alguns para montar e nós vamos montar agora. Vocês vão acompanhar essa montagem. Na caixa, na caixa fala que esse brinquedo está escrito aqui quebra-cabeça em 3D, fácil de montar. Cara, fácil até algum ponto, porque no final principalmente, que tem que dar os últimos encaixes para ficar legal e perfeitinho, é um pouco complicado. Mas dá para fazer, tem que ter calma. E aí nós vamos montar isso aqui e vocês vão acompanhar. Mas antes disso, você que já é esperta hoje. Vai chegar aí, clicar, deixar seu like, compartilhar, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. E depois, você vai lá no nosso canal, dá uma olhada na lista de vídeos que a gente tem. Tem muita diversão, certamente você vai gostar de alguma coisa, ok? Sempre deixando o like. Então vamos lá, primeiro vou mostrar aqui nossa coleção. Ó pessoal, então aqui a gente tem vários carrinhos da coleção dos carros. Ó, essa aqui ó, não é da coleção dos carros, mas é um carrinho que a gente tinha, que a gente agora chama de Maribuzão do Carros 3. O ruivo, a gente tinha esse aqui, que também não é da coleção, mas a gente fez ele ficar da coleção. Como agora a gente tem essa caixa que nós vamos montar, ó, então nós vamos ter um ruivo mais fiel, né? Aqui a gente tem o dock, tem esses aqui, são pequenininhos, olha que bonitinho. Eles são do filme Carros 3, a gente tem um tanto dele, tem outro dock aqui, tem um filmor aqui, ó, pequenininho. E agora a gente fez esse filmor aqui, que é esse que eu mostrei pra vocês, que é 3D, que nós vamos montar o outro. Olha que legal, cara. Ele é muito legal. E eles são a fricção também, né? Ele põe pra trás e depois ele vai pra frente. Então nós vamos montar o ruivo agora. A gente tem aqui, ó, o Finn McMissile, o Francisco Bernoulli. Esse aqui, ó, é o rei, né? O Luigi, Tiki Hicks, Doc Hudson. São o próprio McQueen, Cruz Ramirez, o xerife, olha que bonitinho o xerife, velho. Bonitinho demais. Tá, então a gente tinha também esse aqui, que a gente era um outro xerife, mas esse a gente agora tá com o mais bonitinho que é esse aqui. Então essa aqui é a nossa coleção do filminho dos Carros, ó. E agora a gente vai aumentar ela com... Aqui tem um mate, aqui o mate também é desse aqui, ó. Dos pequenininhos. Olha que bonitinho. E agora nós vamos aumentar ela com o... O rei... O ruivo. Olha esse aqui, aquele que o McQueen falou. O tratorzinho que cai assim, ó, no filme. Ok, vamos lá então montar? Então vamos lá. Vou montar aqui em cima, perto desse, pra gente ver. Pessoal, então tá aqui o quebra-cabeça, vão abrir. E aí eu vou mostrar pra vocês como que é. Ó, aqui é o fundo dele, então aqui ó. Tem 59 peças, vai ficar mais ou menos 11 centímetros o tamanho dele. Então o quebra-cabeça 3D, com mecanismo de fricção, fácil de montar e movimento dinâmico. Não usa pilha, não precisa de ferramenta, nem cola, nem nada. Então vamos lá. Aqui também tem os personagens que são colecionáveis. Então tem, da coleção, é o McQueen, o Matt, o Fillmore, o Francesco, o Luigi, o Mac, o Doc e o Ruivo. Eles falam que o nome é Ruivo, mas no filme eu entendo falando Rui. Deve ser um apelido, né? Então vamos lá. Vamos abrir aqui pra gente ver. O outro lado é esse. Vamos lá ver. Vamos abrir por aqui. Vamos abrir aqui. Vem aqui ó, manual aqui embaixo. Manual de instruções, ó. As pecinhas, né? Falando. Olha lá. Não usa cola, não usa ferramenta, fricção e é só encaixe. E aqui cada etapa da montagem. A gente já montou o Fillmore e vimos que não é tão complicado assim não. E aí o final vai ficar assim. A escadinha até fica levantadinha. Vai ficar muito legal. Então vamos lá. O manual a gente tem que seguir pra saber qual a ordem que coloca as peças. Vou deixar aqui só pra abrir o resto. Aí a gente tira essa tampinha, ó. E aqui vem o mecanismo de fricção. As rodinhas. Vem o outro eixo aqui, ó. Então, pessoal. Tem essas partes e aqui vem uma cartela onde a gente vai destacar. Essa é a cartela A. E essa... Olha que legal. Achei que tinha duas, mas... Achei que era... Então tem duas cartelas A. E... Duas cartelas B. Não, essa é a C. Então tem A, B e C. Beleza. Essa parte aqui, ó. Que eu... Se for igual a do Fillmore... Não, não é igual a do Fillmore. A do Fillmore vinha com uma pecinha que dava pra ajudar a gente a tirar as peças, mas não é. Mas beleza. Vamos fazer então aqui. Vamos pegar o... O manual. A veicinha aqui, ó. Essa pecinha... Deixa eu achar onde que ela tá. Ela é pra ajudar a gente a tirar as peças... As peças... Menores. Mas eu não tô achando. Cadê ela? Então essa pecinha aqui, ó. Ela é que vai nos ajudar a tirar as peças da cartela. Então vamos lá. Vou tirar as rodinhas daqui pra gente fazer isso aqui, ó. Primeira coisa. Então... Número 1 aqui, nós vamos pegar a cartela A. Qualquer cartela A. E vai tirar... Essa parte maior aqui. Então vamos lá. Como ela é maior, não precisa usar a cartelinha. Mas olha que legal. É só ir destacando. Ó. Então pessoal. A primeira etapa é... É prender... Essas... Que eu já destaquei, ó. Aqui. E é assim. Esse... Esse... Quebra-cabeça. Eu vou montar aqui. Ó. Aqui, ó. É bem simples. Principalmente esse comecinho. Ó. Tá vendo? E vai tendo todas as indicações. Como que faz e tudo. Eu vou adiantar um pouco aqui a montagem. Tá bom? Aí pessoal. Já fiz essa... Essa primeira etapa. Coloquei aqui o... A fricção. Esse início aqui do... Da parte da frente dele. Então eu vou fazer mais um pouco. Daqui a pouco eu volto. Tá bom? Já tô aqui nessa etapa aqui, ó. 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 A parte de baixo já tá montadinha. Aqui já fizemos um pouco do rosto. Aqui. Agora esse pedaço aqui, ó. Esse paralaminho aqui. Cara, foi muito difícil. Fala que não precisa de ferramenta. Mas o encaixe é tão pequeno. Quando você forçava, o papel afundava junto. Então eu precisei colocar aqui dentro um... Um... Eu usei até uma faca. Pra firmar o papel por dentro. Assim, ó. Pra poder apertar. Mas vamos lá. Vamos terminar. Pessoal, olha. Fizemos já a escadinha. Olha que bonitinha, cara. Ela mexe, velho. Olha que legal. A escadinha mexe. Vamos terminar. Então o pessoal tá pronto. Olha aqui. Ele tem muito detalhe. Olha. Sirene. Essa... Esse farolzinho aqui em cima. Retrovisor. Ó. E o mais legal. A escadinha. Olha. Ainda levanta, velho. Olha. Que legal. Olha. Com a escadinha e tudo. E vira pra um lado, pro outro. E levanta. Muito legal. Mas esse realmente é muito cheio de detalhe. E a flexão, né? Opa. Quebrou. Então, pessoal. Ficou pronto. Muito legal esse brinquedo. Muito legal a escadinha mexer e tudo. E agora, criança não consegue fazer. Criança pequena não consegue fazer. Muito. Tem que ter uma habilidade manual muito legal pra fazer isso. Mas é muito legal. Muito legal mesmo. E... Gostei demais. E é isso aí. Agora vai pra nossa turma. Depois nós vamos fazer um vídeo com a turma toda brincando e tal. E vai ser legal também. Ok? Tá isso aí. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.